Olá pessoal, estamos aqui para apresentar nossos vídeos odontológicos, sempre muito contente devido ao prestígio que vocês estão dando para o canal e espero que vocês continuem dando esse prestígio para que a gente sempre esteja entusiasmado a estar mostrando os casos fabulosos da odontologia, seja para o pessoal leigo como também para quem é da área. Muito obrigado a vocês todos. E o que eu vou mostrar agora é sobre extração de dente siso na região superior quando a pessoa não consegue abrir a boca. O caso aqui é esse que está na tela, são esses dois dentes siso superiores, eles estão completamente fora de alinhamento, tem que ser retirado porque a pessoa não consegue escovar, na verdade o dente siso é um dente que está em involução, é um dente que só vem atrapalhando a vida das pessoas ultimamente, nesse caso dessa pessoa aqui, dessa senhora, não se consegue colocar o fórceps lá atrás com precisão porque o dente está jogado muito para vestibular, não é um dente difícil de ser retirado, mas tem que ir com jeito porque senão traumatiza a pessoa porque a pessoa está extremamente medrosa no caso, não só ela como 99% da população tem muito medo do dentista. Então eu vou mostrar para vocês qual que é a técnica utilizada para poder se extrair um dente, porque praticamente a gente retira esse dente no puro tato, a gente não enxerga ele quase que o tempo todo, vocês vão ver o nível de dificuldade que ele é. Vamos ao vídeo que fica mais interessante do que eu ficar falando. Vejam aí, eu gosto de entortar um pouco a ponta da agulha para poder buscar o nervo bem na curvatura, ali a gente consegue pegar o alveolar posterior lá atrás, fazendo a curva e não pegando o músculo, então é muito menos dolorida essa anestesia. Já no pálito é um pouco mais sensível, mas também é uma complementar. Vocês estão vendo, olha lá, onde que está o dente? Lá no fundão, olha lá, você vê só a parte lingual do dente, que é essa região aqui. E aí, ó, as minhas alavancas, tanto as apicais que eu preparo elas, deixo elas mais afiadas para poder entrar nas ameias, que é o espaço entre os dentes. Essa daí é aquelas que a gente chama de bandeirinha, que é a curva. Também preparei elas para poder ficar de tal forma que entrem no espaço interproximal dos dentes. E até mesmo as retas normais que acompanham essas curvas também dão uma afiada para poder ter uma penetração melhor. Essa daí, além de ter afiada, eu também fiz um bisel, que também facilita muito na hora de estar extraindo. Inclusive foi com ela que eu tirei um dos dentes, né? Ali eu estou divulsionando a gengiva com o bisturi de órgão e já vejam vocês, olha como é que ela está com a boca fechada. Eu praticamente estou indo no tato ali, porque eu já coloquei onde é o tal dente, né? Lógico, você tem que ir no dente certo, óbvio. E está lá, lá no dente siso, entre o siso e o molar, o segundo molar superior. Olha, na hora que dá um pouquinho mais de força, que vocês viram na minha mão, ele já está solto o dente. Então, olha, ele está completamente solto lá atrás, mas não vem, porque está um pouquinho grudado na gengiva. Aí a gente dá uma divulsionada naquela gengiva e acaba aí buscando ele com o fórceps, mas ele já está completamente solto. Isso é para poder não... eu peguei ele com o fórceps para poder não escapar e ir para a garganta, né? Ali, acabou de retirar o dente, já coloquei e vamos para o siso do outro lado, né? Na verdade, ali agora eu vou dar um ponto, um ponto simples até, ela tem uma coagulação boa. E lá está o ponto dado. E aí, ó, nós fomos, eu tentei com a curva, mas a curva não deu, né? Aí eu fui com a pical mesmo, afiada, e coloco. Olha como ela está com a boca fechada, praticamente fechada, não está encostado os dentes de baixo em cima, mas está fechada a boca. E ali, ó, vocês veem que eu mexo com a alavanca até dar uma pega boa. Deu a pega lá entre onde é o siso e o segundo molar, bem próximo em direção à raiz. Aí você dá uma certa torção. Estou com... fui com a alavanca reta, a mais larga, logo depois da pical, e consegui tirar o dente só na alavanca. Olha ali, ó, vocês veem que praticamente tu enxerga. Estou tirando no tato mesmo o dente. Eu tinha tirado... depois eu retirei o inferior também. Mas vocês veem que muitas vezes não é abrindo a boca exagerada que vai se conseguir retirar o dente. Então, na maioria das vezes, é a melhor ferramenta para poder estar retirando o dente siso, tanto superior quanto inferior, porque com mais tiro, praticamente todos os dentes sísos são com as alavancas. É só ter o jeito no manuseio delas que você consegue realizar qualquer tipo de trabalho nos dentes sísos usando as alavancas. E os fórceps vêm apenas como um acessório para você conseguir terminar de realizar o trabalho bem feito. E aí, gostaram? Espero que sim. Espero que estejam contribuindo com a nossa odontologia. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.